Na tarde desta sexta-feira dia 14, o Lions Club de Rolândia entregou 12 cadeiras de banho e uma cadeira de rodas para pessoas obesas ao Hospital São Rafael. Graças a Deus, com a ajuda da população, nós pudemos aqui, através das promoções de nossos eventos, fazer mais essa doação, essa entrega para o hospital e andando a ser citada. Eu fico, assim, bastante contente de saber que o Lions, ele está participando, entregando essas cadeiras aqui nesse hospital e com certeza as pessoas carentes, as pessoas que vão necessitar, quando precisa, está aí à disposição. Além dessa entrega aqui, que é uma doação, nós temos um banco ortopédico que nós emprestamos para a população do modo geral, né? Não só aqui, a pessoa se sedentou, precisa de cadeira para pouco tempo, nós não precisamos de uma cadeira de rodas, um andador, uma muleta, uma bengala. Então, nós temos diversos itens que nós estamos aqui prontos para ajudar a população. Eu acho que é um incentivo não para parar só no Lions, os outros clubes de serviço e a comunidade de Rolândia também abraçar o que eu já venho falando como desafio para a comunidade de Rolândia. É parar de falar, hospital São Rafael, né? E o hospital, começar a colocar o nosso hospital. É nosso, né? Não é da prefeitura, não é da diretoria, não é dos funcionários, e sim de toda a comunidade. O hospital precisa fazer os investimentos mínimos para dar uma boa assistência e a população pode colaborar através de várias ações. Qualquer aquisição que a pessoa possa fazer, que ela tire a nota fiscal e não coloque o seu CPF, ela pode deixar na urna aqui e a gente transfere os créditos para o hospital. A segunda é uma parceria com uma empresa da cidade que se chama Mundo Mágico, que vende biscoitos aqui. O percentual dessa venda vem para o hospital. Como também a gente tem contas para poder receber doações espontâneas, ou até mesmo procurar o hospital. Vou te dar outro exemplo. No mês passado nós recebemos uma quantia de R$ 10 mil, de uma pessoa anônima, para poder fazer enxoval no hospital. Assim nós realizamos enxoval, tá? Nós também já acabamos de receber uma doação para poder fazer a pintura, a parte de layout da nossa recepção de uma pessoa também anônima. Então tem várias maneiras de ajudar o hospital. Lógico que a gente também está planejando daqui uns 60 dias de lançar algumas campanhas para a gente alavancar essa parte de doações para a gente poder fazer investimentos. De qualquer lugar a qualquer momento, eu sou Rodrigo Estudos para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí! Não saia daí!